O vosso Deus vai dançar, pra você cantar, Jesus Cristo, o caipula da presa do amor, Cristo sobe junto do perdão, sobe como um carinho, trouxe pouco a esperança, vou fazer uma canção pra você cantar. O vosso Deus vai dançar, Jesus Cristo, 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 Jesus Cristo, o vosso Deus vai dançar, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o vosso Deus vai dançar, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o vosso Deus vai dançar, Jesus Cristo,